e conversar com vocês. Bande Cidade está no ar com as principais notícias do dia e o que aconteceu também no fim de semana. Temos a previsão do tempo pra tarde de hoje, as mensagens do nosso WhatsApp nove nove sete um meia oitenta vinte e um. Participe conosco. Eu, Caroline Russazzi, te faço companhia até a uma hora da tarde. Agora temos imagem ao vivo de Taubaté. Vamos ver como é que tá o tempo por lá. Aparentemente faz sol nesse momento e também calor. Vinte e nove graus é a temperatura neste momento. Também estamos ao vivo no portal bandivale.com e no canal oficial da Bandivale no YouTube. Funcionários da GM em São José dos Campos entraram em greve por tempo indeterminado a partir de hoje. A decisão foi tomada nessa manhã depois que a montadora demitiu funcionários das plantas da cidade, Mogi das Cruzes e São Caetano do Sul por meio de e-mail e telegrama no fim de semana. Segundo o sindicato que representa os trabalhadores, entre os colaboradores desligados estão grávidas e pessoas com problemas de saúde. A Assembleia começou por volta das seis da manhã no pátio da General Motors, em São José dos Campos. Uma hora depois, os trabalhadores votaram e decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. Greve! 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 A votação foi por unanimidade, o sindicato vai permanecer 24 horas por dia aqui na porta da fábrica. É greve por tempo indeterminado. Se a GM quer que volte à produção, em primeiro lugar, cancelar as demissões e em segundo lugar abrir um processo de negociação junto com o sindicato. Segundo o sindicato dos metalúrgicos, a paralisação é de 100% da produção. A decisão foi tomada depois da demissão de funcionários no último sábado. O aviso chegou por meio de telegrama e e-mail. O número de trabalhadores demitidos ainda não foi divulgado. Ela tem que divulgar quantos foram demitidos. Por isso que nós achamos que se os trabalhadores não tivessem entrado em greve, muitos iam entrar para trabalhar e ia seguir a demissão. Por isso que ela não divulgou o número. Agora, com as demissões em São José, São Caetano do Sul e em Mogi das Cruzes, com certeza passa de mil nessas três unidades. E aí, a gente vai estar cobrando não só da GM, a gente vai estar cobrando do governador, que são três plantas da GM realizando demissões aqui no estado de São Paulo. Cancelar as demissões que foram feitas é a condição para que os trabalhadores voltem às atividades. Além disso, a estabilidade no emprego também é uma exigência. A GM em São José dos Campos tem aproximadamente 4 mil funcionários. Em junho deste ano, junto com o Sindicato dos Metalúrgicos, um acordo de lay-off foi feito para garantir até maio do ano que vem a estabilidade no emprego para todos os funcionários na fábrica. No acordo está aqui, completando os cinco meses do lay-off, se a produção seguisse baixa, que automaticamente o lay-off estaria renovado por mais cinco meses. Então, a própria nota da GM, ela alega que teve queda nas produções. Então, nós já temos um acordo para evitar que tenha desligamentos por conta dessa queda de produção. Então, era simplesmente cumprir o acordo. A GM descumpre o acordo que foi assinado com o Sindicato, que garantia o lay-off e a estabilidade no emprego para todos. Por meio de nota, a GM afirma que as demissões foram uma consequência da queda nas vendas e das exportações. De acordo com a montadora, a adequação é necessária mesmo após tentativas como lay-off e férias coletivas. A empresa ainda diz estar ciente do impacto da decisão, mas que a medida vai permitir a agilidade de suas operações e a sustentabilidade para o futuro. Em Taubaté, está previsto para hoje o depoimento do secretário de saúde da cidade, na CPI, que investiga a gestão de OSS em unidades de saúde, como o UPAs e o Agamute. Na semana passada, Mário Pelogi apresentou um atestado de saúde na terceira tentativa da Câmara de colher o depoimento. Ao vivo, a repórter Caroline Correia traz mais detalhes da expectativa para a sessão de hoje. Oi Carol, o prefeito de Taubaté, José Saldi, também deve prestar esclarecimentos aí na Câmara hoje, é isso? Boa tarde. Oi Carol, boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Banho de Cidade. O prefeito José Saldi recebeu um convite para estar na CPI, nas oitivas da CPI hoje, mas ele não confirmou se vem ou não ainda. Como é um convite, ele não é obrigado a vir a depor nessa CPI. Já o secretário de saúde, Mário Pelogia, foi convocado, ou seja, ele é obrigado a prestar esclarecimentos na CPI, já que ele é o responsável pela pasta que está sendo investigada. Porém, mais cedo, nós recebemos uma nota através da nossa produção, informando que ele continua cuidando da saúde, agora está nas etapas de exame, para entender melhor o seu quadro clínico, que envolve, então, descontrole da pressão arterial e problemas cardíacos. Apesar de parecer que ele não vem, então, a CPI continua hoje. Ela vai acontecer aqui no plenário da Câmara Municipal de Taubaté e está prevista para acontecer às duas da tarde. Essa é a segunda semana consecutiva que os membros da CPI tentam ouvir tanto o prefeito quanto o Mário Pelogia, mas eles não compareceram. Então, só para a gente relembrar, a Comissão Parlamentar de Inquérito foi montada para investigar irregularidades nos contratos da OS, que são as organizações sociais que cuidam das UPAs e do Agamute aqui, Carol. E a gente segue acompanhando e qualquer novidade eu trago para vocês aqui no Banho de Cidade ou, então, no Vale Urgente. Volto com você. A partir das quatro da tarde. Obrigada, Carol, pelas informações. Boa tarde, bom trabalho para você. Em Pindamuangaba, um homem de 38 anos morreu baleado na noite de ontem no distrito de Moreira César. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi baleada por uma pessoa não identificada quando chegava em casa de motocicleta. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao IML. O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Taubaté. E um homem de 32 anos, suspeito de integrar uma facção criminosa do Litoral Norte, foi preso após uma perseguição no último sábado em Ubatuba. Ele estava dirigindo um veículo pela rodovia Manuel Hipólito do Rego, no bairro Rio Escuro, e levantou suspeitas por parte da Polícia Militar. Ao ser abordado, ele fugiu e ainda arremessou uma sacola plástica na rodovia. Os policiais conseguiram parar o motorista e dentro do compartimento do filtro do ar-condicionado do carro, localizaram uma pistola calibre 40 com numeração suprimida e um carregador com munições. Na sacola plástica, haviam 150 pinos de cocaína. Ele foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma e permanece à disposição da Justiça. A aviação do Exército Brasileiro de Taubaté partiu hoje para a Amazônia Oriental em um exercício combinado com a tropa dos Estados Unidos. Uma ação de integração e troca de conhecimento. 120 militares da aviação do Exército de Taubaté partiram para um exercício com o Exército dos Estados Unidos. O objetivo é a troca de experiência entre as tropas. 11 aeronaves do primeiro e segundo Bavex deslocaram para a missão. Ao longo de 25 dias, os militares vão realizar treinamentos para auxiliar na atuação diária. Esses exercícios, a gente busca a palavra chamada interoperabilidade, que é trabalhar de forma combinada com esses exércitos. Então, buscar as técnicas e táticas, o nivelamento de técnicas e táticas, de forma que as tropas possam ser empregadas juntas, futuramente juntas. Esse exercício é uma situação tática simulada. Então, a tropa americana incorpora na tropa brasileira. Então, ela participa de todo o planejamento da tropa brasileira e executa todo o exercício, toda essa situação englobada por nós. A última Operação CORE, sigla em inglês, que significa Operações Combinadas e Exercícios de Rotação, que aconteceu no Brasil, foi sediada aqui no Vale do Paraíba e na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Mas o exercício acontece anualmente, um ano no Brasil e outro nos Estados Unidos. Para a gente também tem uma troca de experiência. Então, nós temos oficiais de ligação que ficam juntos à tropa americana e eles passam algumas experiências, como passaram na CORE 21. E a gente vai se adequando, vai estudando a doutrina novamente, a técnica, a tática, até para evoluir no combate convencional, que é o nosso principal objetivo. A rua Eugênio Bonádio, no centro de São José dos Campos, terá uma interdição parcial a partir de hoje até domingo. O bloqueio para obras de implantação de uma nova adutora é um dos destaques do portal bandivale.com. A obra será realizada pela Sabesp e prevê a implantação de quase 2 quilômetros de tubulação para ampliar a vazão da região leste. Para mais detalhes dessa notícia e também de outras que são atualizadas ao longo de todo o nosso dia, acesse o portal bandivale.com. Hora de falar de emprego no Bande Cidade. Segunda-feira, dia do quadro, tem vaga. Vamos ver aqui na tela as cidades que separamos para mostrar as vagas de emprego que estão sendo anunciadas aqui na nossa região. Olha só, começando hoje com as oportunidades do Pate de São José dos Campos. 100 vagas para ajudante de embalador, bastante oportunidade, né? 5 para empregada doméstica, 5 também para maquiador e escovista e duas vagas abertas aí para função de técnico de engenharia. Os interessados devem procurar o Pate de São José, que fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. Próxima cidade, vamos ver agora as vagas do Pate de Pindamonhangaba. Em Pinda, o Pate começou a semana anunciando 40 oportunidades para função de carpinteiro, bastante vaga também, né? 3 para auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, 2 vagas para costureira e 1 vaga para auxiliar de garçom. Em Pinda, a gente lembra que existem 2 unidades do Pate, olha só, uma no bairro São Benedito, que fica na avenida Albuquerque Lins, número 138, e outra no distrito de Moreira César, na avenida José Augusto Mesquita, número 170. Agora, a gente também separou algumas vagas que estão sendo anunciadas no litoral norte, olha só, Caraguatatuba. Três vagas por lá estão abertas para garçom, duas para cozinheira, duas também para acabador de mármore e granito, uma oportunidade para auxiliar de cozinha e uma também para mecânico de bicicleta. Em Caraguá, o Pate fica na rua Taubaté, número 520, no bairro Sumaré. E olha, falando em Caraguá, começaram hoje as inscrições para um mutirão de emprego. Ao todo, 30 empresas estão oferecendo 300 vagas e os interessados podem ser chamados para uma entrevista na próxima terça-feira na Praça da Cultura. O formulário de inscrição está disponível no site da Prefeitura, onde também tem uma lista com todas as oportunidades que estão sendo anunciadas por lá, viu? Mutirão será das 9 da manhã até as 4 da tarde. Agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, você vê o aumento aí da conta de luz, que vai impactar no bolso de muita gente. Começa hoje no Vale do Paraíba e também no Litoral Norte. Para o comércio e residências, a alta é de 7,12%. Eu volto já já com mais notícias. Agora imagem ao vivo de São José dos Campos, direto do Complexo Colinas Shopping, sede aqui do Grupo Band Vale. Nesse momento a temperatura é de 29 graus. E não tem previsão de chuva para hoje. De olho então aqui na nossa tela, hoje a gente começa com Paraibuna, olha só. Máxima prevista para essa tarde é de 31 graus, céu nublado. Então apesar de não chover, vai ter bastante nebulosidade por lá, né? Em Taubaté, máxima de 32, com sol entre nuvens. E em Aparecida, máxima de 33, bastante quente, Aparecida, também com sol entre nuvens. Na próxima tela temos mais algumas cidades aí que separamos para você. Olha só, Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira. Máxima prevista para hoje 28 graus, com sol entre nuvens. Em Cruzeiro, calor, máxima de 32, céu nublado por lá. E no Litoral Norte, São Sebastião, deve fazer aí uma máxima de 26 graus, um pouco mais fresco, né, que nas cidades do Vale. E a previsão também é que tenha sol entre nuvens. Então também não deve chover no Litoral Norte nessa segunda-feira. Agora a gente tem um panorama aí para ter uma ideia de como é que fica hoje e também a tendência para os próximos dias em São José dos Campos. Olha só, máxima prevista para essa tarde é 31 graus. Céu deve ficar mais nublado agora na parte da tarde. E olha só nos próximos dias. Amanhã, sol entre nuvens, calor continua na parte da tarde, né, a temperatura sobe bastante. Na quarta-feira já tem uma chance de temporal, olha só. Máxima de 31, continua esquentando. Já na quinta-feira as temperaturas dão uma caída, mas a chance de chuva continua, uma chuva um pouco mais amena. E na sexta-feira os temporais devem retornar com máxima prevista ir para 27 graus. A partir de hoje a conta de luz fica mais cara nas cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. A ANEEL aprovou um reajuste de 7,12% na concessionária EDP para residências e pequenos comércios. Entre esses consumidores, que serão os mais afetados, o jeito é economizar para não pesar no bolso. Os aumentos anuais na conta de luz já são esperados no comércio. Mas dessa vez, até quem já esperava foi pego de surpresa. O caso do Rodrigo, que trabalha neste açougue em São José dos Campos. Nós não esperávamos, não. Na verdade, a gente tem quatro câmaras frias aqui, né? Então a gente já sabe que realmente vai ter um aumento, mas não esperávamos que ia ser tanto assim. A partir desta segunda-feira, a conta de luz fica mais cara nas cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou um reajuste de 7,12% para a EDP, concessionária que administra a distribuição de energia em 19 cidades da região. No açougue em que o Rodrigo trabalha, há quatro câmaras frias, que precisam ficar ligadas o tempo todo. Para não repassar o aumento aos clientes, a ordem é economizar. Na verdade, a gente vai estar vendo algumas maneiras de economizar, né? Para também não aumentar a nossa conta no final, né? E para não repassar isso para o nosso cliente final. Esse aumento de mais de 7% virá nas contas residenciais e de pequenos comércios. Consumidores industriais e grandes comércios terão aumento de 6,28%. E segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o aumento vem de uma revisão tarifária periódica que acontece a cada quatro anos. Para moradores da região, o aumento não condiz com o serviço prestado. A Maria, por exemplo, afirma ter ficado uma semana sem energia elétrica após as fortes chuvas que atingiram a região recentemente. Na Chácara das Oliveiras, há dias atrás, a gente ficou a semana inteira sem energia, toda a comunidade entrando em contato, ligando, e eles demoraram muito para dar o retorno para a gente e para a gente ter um retorno da energia. Nós ficamos quase uma semana sem energia, pessoal com produtos na geladeira, tem pessoal que usa insulina, medicamentos, né? E acaba sendo prejudicado. Então eu acho que o valor tem que condizer com o serviço que a empresa tem que prestar para a gente. E daqui para frente, famílias como a do Jomário, que tem dinheiro contado, vão ter que apertar o cinto para dar conta desse aumento. Para as pessoas que têm uma condição financeira boa, talvez não faça diferença, mas para as pessoas pobres faz muita diferença. Chega a faltar para comprar alguma coisa, pão, leite. Faz diferença sim, né? Olha, sobre a reclamação da moradora do Chá Caras Oliveiras, a EDP disse que o local foi impactado por eventos climáticos severos que afetaram a rede elétrica local. Em nota, a empresa afirmou que ocorrências como quedas de árvore e galhos na rede têm maior complexidade e tempo de reparo. A EDP afirma ainda que planeja reforço de equipes conforme a previsão do clima, além de priorizar atendimentos a hospitais e creches em momentos de alta demanda. Bora conferir quem mandou mensagem para o nosso WhatsApp, é o 997-680-21. Aqui é o espaço dedicado para você deixar seu recado, mandar uma reclamação aí da sua cidade, do seu bairro, também fazer uma denúncia. Se tem algo de errado, manda aqui para a gente. Pode ser também uma foto ou um vídeo do problema, a gente vai apurar o caso e cobrar uma solução do poder público. Não se esqueça de mandar também o seu nome e a cidade de onde você fala, combinado? Primeira mensagem do dia aqui na tela, vamos lá. É o Fábio de Taubaté, boa tarde. Fiquei sabendo que a conta de energia vai subir hoje nas cidades da região e as indústrias que ganham mais têm menor reajuste. Casas e pequenos comércios pagam mais. Realmente, né Fábio, a gente viu ali na reportagem do Luiz Eugênio Silva que o reajuste para grandes comércios é um pouquinho menor. Então, o impacto maior realmente é para as pessoas, donos de casa, donas de casa e também os pequenos comércios. Complicado mesmo. Obrigada aí pela sua participação. Agora é a vez da Jacinta de Natividade da Serra. Boa tarde a todos da Band Vale. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Jacinta, pelo seu carinho e pela sua audiência, viu? Um abração para você. Mais mensagem? Agora o Wellington de Jacareí. Boa tarde. Na rua Afonso Cabral de Sena existe uma grande poça de água parada. Reclamo disso há anos e nada resolve. Poderiam me ajudar nisso? Ele mandou uma foto dessa água acumulada, olha só. Pois é, né? Só analisando a foto a gente não consegue saber exatamente o que é essa água aí que fica se acumulando, né? Mas a gente foi atrás disso para você, Wellington. O SAI, que faz o serviço de água e esgoto em Jacareí, disse que enviou uma equipe ao local hoje e não foi verificado qualquer vazamento nesse local. Em nota, a empresa disse que se trata de água de lavagem do piso de uma casa que fica aí se acumulando na rua. Tá aí então o retorno para você. Obrigada também pela sua participação. Boa em Cidade agora faz a segunda parada. A seguir você confere as compras para o Halloween, a época mais assustadora do ano. A previsão é que a busca por fantasias, guloseimas e itens para decorar a casa seja ainda maior do que no ano passado. É já já. Fique com a gente. Boa em Cidade está de volta e faltando pouco mais de uma semana para o Halloween ou o Dia das Bruxas, o movimento no comércio tem se intensificado na região. A procura por itens assustadores, fantasias e guloseimas deve ser ainda maior que no ano passado. A previsão de alta nas vendas de algumas lojas é de 30%. A época mais aterrorizante do ano chegou, o Halloween. A data não faz parte do calendário brasileiro, mas tem se popularizado a cada ano. A Natália e a Ingrid estavam em busca de decoração temática para a festa que vão fazer. A gente começou a ver vídeo de gente fantasiada e a gente ficou, ah, eu também quero me fantasiar, vamos fazer uma festa de Halloween, mas tem que dar o gás na fantasia. Não, a fantasia tem que ser o ponto mais importante da festa. O que não pode faltar? Caveira. Abóbora. Abóbora. O que mais? Velhinha. Esqueleto. Nossa, esqueleto. Sangue. Um monte de coisa. Doces ou travessuras. Essa é a frase tradicional do Halloween que faz a cesta de abóbora da criançada encher de guloseimas. E as lojas de doces comemoram essa procura. A cada ano as vendas aumentam. A procura para o Halloween está sendo muito grande hoje, né? A gente está tendo aumento, cada ano que passa, a gente está tendo aumento de 30%. Os doces que mais fazem sucesso nesta loja em Taubaté são os que imitam óleos, abóboras e lembram temáticas do terror. É mais chiclete mesmo, os pirulitos, tudo com formato de bruxa, de caveira, essas coisas de olho, né? Essas são as procuras grandes que a gente tem aqui na loja que eles veem mais, né? Esta loja de decoração abasteceu o estoque para atender a demanda da data. O Halloween tem se tornado cada vez mais importante para o faturamento. O Halloween lá atrás ele era bem fraco, agora ele vem crescendo muito. Isso aí é muito legal para a gente e cada ano aparece mais coisas legais para a gente trazer para a clientela nossa. Aqui os itens de decoração para a residência são os mais procurados. O dia das bruxas é bastante comum nos condomínios. Monstros grandes, infláveis, mas sai muito sangue também para as maquiagens, né? E não deixa de vender as fantasias, mas acessórios e doces, doçuras sempre. Carla decidiu fazer o aniversário do filho com a temática do dia das bruxas. Com tanta opção, estava difícil escolher os enfeites para a festa. Decoração de mesa é a coisa mais linda, né? Então o que eu vou fazer? Vou decorar a entrada da casa da minha mãe, que já é uma chácara, então vai ficar bem rústico. Então eu vou colocar umas teias de aranha e estou vendo algumas coisas dessas abóboras que são lindas, né? Para colocar umas velas, essas eletrônicas para fazer a decoração. Criatividade aí, o céu é o limite. Esse foi o Banho de Cidade de hoje. Continue ligado na nossa programação às 10 para 7 da noite. Tem mais notícias da região no Banho de Cidade 2ª edição, com a apresentação de Luiz Eugênio Silva. Agora você fica com o Falando Nisso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí